Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados e chegou a hora da gente conhecer quais dispositivos não irão receber a HyperOS 2.0, infelizmente, mas enfim, tá aí a notícia como vocês estão vendo e não podemos fugir dela. Notem que tá aí quais dispositivos não receberão a Xiaomi HyperOS 2.0? Essa é a pergunta. Com a Xiaomi iniciando os preparativos para a HyperOS 2.0, os usuários começaram a se perguntar em quais dispositivos a nova atualização será lançada. A HyperOS 2.0 passará por um longo processo de adaptação de dispositivos principais para dispositivos econômicos. As pessoas estão se perguntando quando a interface será introduzida, para quais dispositivos a atualização será lançada e muito mais. E notem que neste artigo apresentaremos uma lista de smartphones que não são elegíveis, infelizmente, para a Xiaomi HyperOS 2.0. A Xiaomi geralmente não oferece uma longa vida útil de atualização para seus dispositivos de médio, portos e econômicos. Isso foi até o Redmi Note 12. Por que esse dispositivo aqui, que é o Redmi Note 13, eu não esqueço. Lembra do lançamento dele? Lembra da visita do CEO da Xiaomi? Quando ele disse que esse aparelho aqui receberia quatro anos de atualização, então ele está aqui para a gente acompanhar tudo isso de perto, beleza? Voltamos ao artigo. Então, como vocês estão vendo, a lista de dispositivos de médio porte e econômico, certo? A lista de dispositivos que não receberão a HyperOS 2.0 foi criada seguindo a política de atualização da Xiaomi. Esta não é uma lista oficial, mas há 99% de chance de que os dispositivos especificados não recebam a nova atualização. E chegou a hora da gente conhecer quais são esses dispositivos. E está aí o Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro, Xiaomi Pad 5 Pro 5G, Xiaomi 10, Xiaomi 10 Pro, Xiaomi 10S, Xiaomi 10 Ultra, Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro 5G e notem que aparece por aqui o Redmi Note 12 Pro 4G, um aparelho desnecessário para essa linha. Mas enfim, a gente avisou lá atrás, quem acompanha o canal, está ligado, que a gente falou muito sobre esse dispositivo e agora chegou a hora. Enfim, vocês assistem os reviews para comprar aparelho, legal, ok, mas quer conhecer o aparelho de verdade? Procura canais como o meu, tem vários aí que entendem disso daqui. Eu, por exemplo, uso a MIUI mesmo antes de existir aparelhos da Xiaomi. Para os mais novos, primeiro veio a MIUI, depois veio os aparelhos da Xiaomi. Mas como assim, em Valver? Como que veio o primeiro a MIUI sem aparelho da Xiaomi? Isso aqui já rodou em aparelhos até da Nokia, para que você entenda. Mas enfim, notem que seguimos e está aí o Poco M4 Pro 4G, Poco M4 Pro 5G, encabeçando aqui a série X, Poco X4 Pro 5G e Redmi 10C. Notem que 17 dispositivos não receberão a Xiaomi HyperOS 2.0. Esses dispositivos estão se aproximando do fim do ciclo de atualizações da Xiaomi. Portanto, não é esperado que a marca libere a nova atualização da HyperOS para esses modelos. A Xiaomi HyperOS 2.0 será baseada no Android 14 e Android 15. Simples! Se você não vai receber ou não recebeu o Android 14, esquece HyperOS 2.0. Se você tem o Android 13 em seu dispositivo, temos mais notícias para você. Nenhum modelo Xiaomi, Redmi e Poco com Android 13 receberá a HyperOS 2.0. Os dispositivos listados têm o Android 13. Beleza? Notem que o novo, no caso a nova HyperOS 2.0, está sendo preparado para ser compatível com as versões mais recentes do Android. E isso é uma má notícia para usuários com modelos mais antigos. Se o seu dispositivo estiver preso na MIUI 14 ou HyperOS 1.0 baseado no Android 13, que é o caso do Redmi Note 11 série e até mesmo Poco F3, não receberá a HyperOS 2.0. Mas não se preocupe e notem que você continuará recebendo atualização de segurança por mais um tempo. Se a Xiaomi adicionar seu dispositivo à lista EOS, você poderá estender a vida útil do seu smartphone usando ROMs personalizada de desenvolvedores terceirizados. Certo? Mas lembre-se, esses aparelhos continuarão recebendo atualização, como vocês estão vendo, até janeiro de 2025. E para ser mais específico, está aí. Alguns modelos, como a série Note 11 e etc, encerrarão o suporte de atualização no primeiro mês de 2025, 2025. Ou seja, janeiro de 2025. Todos eles vão continuar recebendo atualizações até janeiro de 2025, normalmente, mas não verão a HyperOS 2.0. Beleza? Se curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto. Cola aqui com a gente, principalmente você que tem o Redmi Note 13, porque, como eu disse, a visita do SEOU, no dia do lançamento, foi prometido 4 anos de atualizações. Ou seja, da série Note 13 em diante, 4 anos de atualizações. E aqui ele está e aqui ele vai ficar por todo esse período, para a gente acompanhar tudo isso aqui de perto. Fechou? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!